Temos o Pedro aqui, maravilhoso, fazendo a sua comemoração característica, então, olha só, tem bastante gente nessa expectativa, hein? A maior pessoa do Brasil tá em grande expectativa, o adversário do Flamengo nas quartas de final da Copa Continental do Brasil. Olha só, só pelos cliques aqui dos fotógrafos, um monte de foto. O pessoal, na expectativa grande, é o time de São Paulo. Será? Será o São Paulo, né? Aconteceu esse confronto recentemente aí no Maracanã, o São Paulo acabou saindo melhor, mas teremos o replay desse confronto nas quartas de final da Copa do Brasil, então teremos Flamengo versus São Paulo. Olha só a arte aqui, parabenizando o pessoal da arte, tá bonito isso aqui, né? Na câmera de geralzona tá aparecendo aqui, ó, olha que bonita essa arte, o Paulo do outro. No caminho de Flamengo e São Paulo. São o bem, hein? Que isso? Não tem pra onde correr, mano. Não tem jeito, cara, só jogando mesmo nas quartas de final aqui da Copa do Brasil. Então, vamos parar de enrolar, vamos pro segundo confronto. Pronto, que já fica no caminho de Flamengo e São Paulo. A gente vai, né, já começar a projetar uma possível semifinal aí, Chico, na sua ansiedade foi lá e pegou o primeiro, Pedrinho na sequência. Informação, né, como a maioria dos canhotos é destro de mão, não entendo isso. Eu tô me dando pra ativar o cérebro, de qualquer jeito. Então, beleza, então, Chico, abre aí. Pedrinho, eu acho que ele tá mais ansioso com você, Chico. Nada também, né? A gente do Cuiabá aqui fazendo o lance. Grêmio, Grêmio, Grêmio de Porto Alegre irá enfrentar o Cuiabá. O lance do CT aqui, encontrando na câmera geral, a arte aqui, do lado direito do Cuiabá, e do lado esquerdo, o Grêmio, tá? Lembrando que a gente vai sortear os mandos de campo, né, na sequência. A gente vai ter um pequeno intervalo aqui na sequência, a gente vai sortear os mandos de campo. Começamos bem com o lado da chave, né? Sim. Nós temos o confronto, aí a gente já sabe o caminho de Flamengo, São Paulo, Cuiabá e Grêmio. Agora a gente vai para o outro lado da chave, né? A bolinha já ficou amarela ali, então o Chico dá aquela mexida caprichada para a gente ver quais serão os confrontos do outro lado da chave. Sim. Já temos um confronto, aí a gente já sabe o caminho de Flamengo, São Paulo, Cuiabá e Grêmio. Grêmio, agora a gente vai para o outro lado da chave, né? A bolinha já ficou amarela ali, então o Chico dá aquela mexida caprichada para a gente ver quais serão os confrontos. Do outro lado da chave, do outro lado da chave, do outro lado da chave, do outro lado da Copa do Brasil. Então, Chico, você, né? Vamos pelos mais novos, pelos mais ansiosos. Embora tenha dito que é mais fácil bater um pênalti aos 44, eu não, minha perna já tremeria aqui, eu fico muito mais tranquilo. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. O nosso gol, o Internacional, Internacional de Porto Alegre, né? Bom, para quem estava torcendo por um Grenal nas quartas de final aqui, né? Para ter um jogo, né? Com a rivalidade acirrada ali. Agora a gente só poderá ter um possível Grenal na final, né? Porque eu sou da chave na Copa do Brasil. Então vamos ver quem o Inter vai pegar. Pedrinho, mostra para a gente. Eu gosto do suspense. América. América Mineiro. Bom, sorteado aí, então temos aqui a arte do Internacional e temos a arte do América Mineiro. Bom, obviamente por questões protocolares, temos que sortear as duas equipes que estão dentro dessas bolinhas. Então o Chico pegou uma, capricha, pediu, balança bem. Balança bem, né? Essa, isso. Então pode abrir, essa a gente não precisa, porque todo mundo já sabe qual é o confronto debaixo das quartas.